Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Nessa semana eu dedico esse podcast para esclarecer ainda algumas dúvidas muito importantes que eu tenho aqui comigo e que chegam nas redes sociais, tanto na Record TV, no programa Hoje em Dia, como em toda a minha plataforma. Então, tem uma das perguntas muito importantes que vale a pena a gente rever, principalmente assim, quanto tempo depois que você toma a vacina, você fica imunizado? Será que a hora que eu já tomo a vacina eu já posso sair, posso tirar máscara, posso já, né? E, geralmente, quando você toma a vacina, ela depende da vacina que você toma e depende da sua imunidade, mas ela pode demorar até duas a três semanas para você ficar melhor. Geralmente, a gente espera um mês, um mês e meio, né? Como é que a gente sabe? Se desse para fazer teste sorológico, depois que você toma a vacina, seria o ideal. Mas você não vai ficar fazendo teste sorológico em todo mundo para saber quando que eu fiquei imunizado. Mas é evidente que, pela experiência com as outras vacinas, a gente sabe que você precisa esperar, no mínimo, três semanas para os seus anticorpos começarem a melhorar na corrente sanguínea, né? A Coronavac, as vacinas devem ser aplicadas com intervalos de 28 dias, entre a primeira e a segunda dose. E a de Oxford, ela tem mais tempo, ela pode ficar de três semanas até três meses, entre a primeira e a segunda aplicação da vacina. Por isso que é difícil você tomar uma vacina, por exemplo, vou tomar a Coronavac agora porque está disponível e eu fui chamado, né? Aí você toma, aí depois você é chamado para a tomada AstraZeneca, você vai lá e toma. Então, não faça isso, porque o Programa Nacional de Imunização aqui no Brasil, ele é muito sério em relação a que tipo de vacina você vai tomar. Então, se você toma a Coronavac, espera aí as três, quatro semanas, toma a segunda dose. Se você for tomar a AstraZeneca de Oxford, você espera 21 dias a três meses, mas toma a mesma vacina. Procura evitar de tomar vacinas diferentes, porque como eu já falei no podcast anterior, o mecanismo de ação também é diferente, entendeu? E outra questão é se você, quando for vacinado ou vacinada, se você ainda pode ter a doença. Será que você vacinou? Será que ainda eu tenho risco, daqui a dois, três, quatro meses de pegar a Covid? Então, a resposta é sim, você pode pegar, porque como a Coronavac imuniza mais de 50%, 50,38%, e a vacina AstraZeneca de Oxford pega 70% dos casos, né? Então, muitas vezes, fica um grupo aí que pode ser que não fique imune. Mas a boa notícia é que mesmo você, mesmo você contraindo a doença, os sintomas podem ser muito melhores, eles podem ser leves, podem ser moderados, evita o quê? Evita a internação. Aliás, é isso que a gente quer. A gente não quer que as pessoas vão para o hospital, vão para a UTI, fiquem entubadas, as pessoas de risco de diabetes, hipertensão, a importância da vacinação é exatamente essa. Para você não ir para os hospitais, não ficar no pronto atendimento, não ficar esperando a sua vez de ser atendida, de ser atendido. Então, a vacinação, mesmo que ela não seja eficiente 100%, mas ela evita muito a fatalidade da doença. A gente acha que não é fatal, né? Mas nós médicos que estamos na linha de frente aqui, trabalhando em UTI, trabalhando de hospital, vendo doente todo dia, a gente sabe que esse vírus é muito traiçoeiro. Para alguns não faz nada e para os outros eles fazem essa loucura, né? Então, toma cuidado, ainda mantém seu distanciamento e isso é muito importante, né? Bom, outra questão que eu queria falar com vocês, em relação a esses insumos, chamado insumo farmacêutico ativo. O que é esse IFA, né? Por que o Butantan já não está fazendo vacina, o Fiocruz já não está produzindo, o que acontece? Então, existe uma substância chamada IFA, que é um insumo farmacêutico ativo, que nada mais, nada menos é o principal produto que deixa o remédio funcionar, deixa o medicamento funcionar. No caso dos antibióticos, por exemplo, existe um princípio ativo chamado cefalexina, o outro ciprofloxacina, o outro penicilina. Então, cada droga, cada remédio, cada medicamento tem um insumo farmacêutico ativo. No caso das vacinas, da Coronavac é o vírus inativado. Esse vírus inativado, ele foi estudado, ele foi feito e está nos laboratórios chineses da Sinovac. E ele é injetado no nosso corpo, ele está morto, né? Mas esse vírus inativado, ele é importado, ele é feito no laboratório de fora, os cientistas desenvolveram isso. Já do Astra, da Oxford, da AstraZeneca, é um adenovírus modificado geneticamente. Quer dizer, é um vírus do resfriado que se modifica e coloca o material genético do coronavírus nele. Então, isto é o insumo farmacêutico ativo. Isto é o IFA, que ele é importado. Ah, mas o Brasil vai produzir esse IFA? Aqui no Butantan vai produzir? A gente vai ficar livre da importação? Sim, nós vamos produzir essa vacina no Brasil, mas vai demorar um pouco. O previsto, pelo que se tem lido, é dez meses a fábrica aqui do Butantan vai fabricar. Então, nós estaremos produzindo. A gente não precisa mais esperar o avião chegar. Mesma coisa o Fiocruz. A Fiocruz também vai produzir, vai liberar, vai vacinar, etc, etc. Então, são questões importantes para a gente saber. Outra coisa, tem pessoas, tem clientes meus que estão falando Doutor, é melhor eu esperar a vacina de Oxford? Ela é mais eficiente do que a Coronavac? Então, a resposta é não. As duas vacinas têm uma eficiência muito boa e ambas fizeram vários testes e ambas são muito boas para a gente prevenir internação. internação, como eu falei, elas dão proteção para você não desenvolver uma forma grave da doença. E isso é fundamental, né? E a outra pergunta é assim, quem tem febre pode tomar vacina? Quem está doente, quem está com diarreia, quem está com vômito? Não. Geralmente, a gente não gosta de aplicar vacina em quem está doente. Não gosta de aplicar. Ah, mas doutor, eu tive Covid o mês passado. Essa é outra pergunta muito frequente. Eu tive Covid o mês passado. Eu preciso tomar vacina, já que eu estou imunizado? Resposta, sim. Mesmo que você pegou Covid agora, nas últimas semanas, no último mês, tome a vacina, porque cada um pode desenvolver uma imunidade completamente diferente da do outro. Tem pacientes que pegam Covid, mas com uma carga viral muito baixa. Ou seja, uma quantidade muito pequenininha de vírus entrou no seu corpo. Você testou positivo. Mas o seu corpo nem fez tantos anticorpos assim para você ficar imune muito tempo. Diferente de outros que pegaram Covid, mas ficaram com uma carga viral enorme, ficaram muito doentes. Então, ficaram com uma imunidade muito melhor. Mas quem sabe quem que tomou, quem que está mais imune, menos imune? Então, por isso que a gente sugere todo mundo tomar a vacina e aguardar. Toma a sua vacina. Vamos fazer esse calendário nacional de vacinação bonitinho. E se, por exemplo, você tem que tomar Coronavac ou AstraZeneca e a sua vacina, por exemplo, do sarampo está atrasada, qual vacina você vai tomar primeiro? Toma primeiro da Coronavac ou AstraZeneca, aguarda duas semanas e depois você toma outra vacina. Ou para sarampo, meningite, ou para tuberculose, mas não toma tudo junto. Porque tem algumas vacinas que a gente pode dar, várias ao mesmo tempo. Então, eu posso tomar tétano, posso tomar hepatite, posso tomar meningite, todas juntas. Mas agora com a Coronavac e com a AstraZeneca, a gente está pegando experiência agora, a gente evita fazer vacinação conjunta com outras vacinas. Então, toma a sua vacina primeiro, aguarda 14 dias e toma a outra vacina. Tá bom? Bem, a nossa conversa aqui não acaba, né? Eu espero que vocês continuem comigo aqui no meu Instagram, também no meu site, www.drantoniosproicer, que é www.drantoniosproicer.com e a gente, todas as quarta-feiras, estamos juntos ao vivo aqui na Record TV, no programa Hoje em Dia, com o quadro Você e o Doutor. Boa semana a todos, se cuidem, distanciamento, máscara, álcool gel, isso vocês já sabem. Fiquem com Deus e vamos em frente, que logo essa pandemia termina. Forte abraço. Você e o Doutor, com Antônio Spreuser.